E todo mundo abraçadinho, deixa cair para o lado E todo mundo abraçadinho, deixa cair para o lado E todo mundo abraçadinho, deixa cair para o lado E todo mundo abraçadinho Sim, tranquilos E todo mundo abraçadinho deixa cair para o lado E todo mundo abraçadinho deixa cair para o lado E todo mundo abraçadinho deixa cair para o lado E todo mundo abraçadinho deixa cair para o lado E todo mundo abraçadinho deixa cair para o lado E todo mundo abraçadinho deixa cair para o lado E todo mundo abraçadinho deixa cair para o lado E todo mundo abraçadinho deixa cair para o lado E todo mundo abraçadinho deixa cair para o lado Você vai falar com os filhos, já? Já, ok. Sim mais, eu falo com muito emocionante. Eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu entendo. Sim, sim, eu entendo. Oi, me acaba de dizer algo muito importante. Por favor, pedimos um minuto de silêncio. O que ele me quis dizer, basicamente se tratava de que todo o mundo está feliz e vai para o lado. Todo o mundo amassadinho de sacar e parou. 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 Paloma, Paloma. Oi, fala uma coisa que você está aprendendo. Oi, é meu amassadinho? Olá, Chile. Mira, Chacabum em Brasil é um êxito muito grande. Então, Meccano está trazendo aqui para todos os seres. Chacabum que é um super êxito em Brasil. Junta com o Porto Segura e Meccano. Junta com o Porto Segura e Meccano. Graças por todo o carinho. Graças, meus amores. Direito na cidade. Música Olha, as duas mãos para o auto Tinha todos os chilenos com a língua fora Olha, estamos em mal estado físico Olha, agora todas as famílias Cha, 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 cha Cha, 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 cha As famílias E todo mundo abastadinho deixa cair para o lado Todo mundo abastadinho deixa cair para o lado E todo mundo abastadinho deixa cair para o lado E todo mundo abastadinho deixa cair para o lado Oh, oi Oi, você está bem? Querendo uma volta, carnero, não? Oi, você está feliz, querendo mais? Seguro que vocês querem que nós vamos... Ah, eu entendo o que você quer dizer. Quer dizer que todo mundo está feliz! E todo mundo está bastante... E essa cai para o lado... Todo mundo está bastante... E essa cai para o lado... Oi, oi... Oi, oi... Este é o primeiro festival, meu irmão. Oi, oi... O time mecanos, que venha o time mecanos, por favor. Venha o time mecanos. Já. Isso é uma festa. Oh, sim, sim. Vem, vem, vem. Agora, olha. Vem, vem, vem. Agora... Todos abraçados, todos. Todos abraçados, todos abraçados, vamos. A ver, o público, todos abraçados. Óbvio. Agora todos. E todo mundo abraçadinho, deixa cair para o lado... Todo mundo abraçadinho, deixa cair para o... É... Todo mundo abraçadinho, deixa cair para o lado... É... Todo mundo abraçadinho, deixa cair para o lado... É... Óbvio. Oi, o que queres comigo? Perdão, perdão Estamos no primeiro festival de verano Disfrutando junto a Chacau Passa só Agora, falta Paoli Eu acho que Paoli é muito importante nesta Uma canção mais tranquila agora Sim, sim Banda, todos bailam Chega, Alcene Me... Este cara nos vai matar